Olá, eu sou Perla, estou de volta com o Plantas vs Zombies 2 em mais um desafio dos inscritos e até que enfim eu vou concluir o desafio do mundo do Rian que é usar todas as mentas e a respectiva família mas antes tem outros dois desafios de dois inscritos rapidinho eu faço e aí concluo em seguida o do mundo do Rian Campistax, que é o Gilvan, use suas plantas no nível dourado bom, nível dourado pode ser uma fase mais difícil quanto não é, teus dinossauros, eles são tão irritantes cidade perdida, vai bom, até o que eu sei, que eu dei uma olhadinha, uma pesquisada e até perguntei para um dos inscritos, que é o J. Miguel o que seriam essas plantas nível dourado que eu não tinha entendido, ele falou para mim que é sobre níveis do 1 ao 3 é bronze 4 ao 7 é prata e do 7 até o 12, 13, não sei, seria o dourado aí depois deve ter outros que eu nem sei qual que é porque a minha planta de nível mais alto eu acho que é nível 13 que é a dupla ervilha e a tripla ervilha não sei se eu tenho mais plantas com nível elevado e a outra que eu tinha com nível mais alto era o soprogumelo mas agora ele continua no 13, mesma coisa é que provavelmente ele passe... ah não, a tripla ervilha é quase passando de nível então se for isso é ter uma folhinha de ouro ali, né a folhinha de ouro é nível 1 então a folhinha de ouro não tem como então plantas entre nível 7 e mais ou menos 10, 12, alguma coisa assim então vamos lá deixa eu ver, tem o zumbi e o guarda-sol eu não vi a fuça do paseiro mas ele deve estar aí no meio em algum lugar tá, vou pegar a esparervilha primitiva que ela é uma nível 9 o junco relâmpago nível 10 uma planta perfeita de excelente adoro o repolho boxeador é nível 13 daí eu já não sei se é nível dourado se não é, se ultrapassa eu vou ficar entre 7 e 12 tá bom? olha, o meu lírio é nível 8 que legal só meus espinhos não é como se diz, né a gente nem sempre a gente para pra observar as plantas, né a turbinada minha é nível 6 é brincadeira? o que mais que eu tenho aqui? o gazu gumelo vitória regia é nível 5 e nem pode usar aqui é nível 9 uma planta de uso único que deu uma forcinha em caso de emergência o tiruvão emergência o tiruvão nível 8 aí eu preciso de um produtor de sóis deixa eu ver como que pé que anda meus produtores de sóis se eu largo o melo nível 6 nível 6, nível 6 nossa meus produtores de sóis tudo nível baixo olha aí o o vira só o primitivo nível 6 a salve eu acho que é 4 é nível 4 mas eu tenho ele o broto dourado nível 8 belezinha adoro ele tem ali um Diana Jones também mas eu não vou poder assoprá-los porque o ônus exeólico nível 3 a turbinada nível 6 mas aí eu vou pegar a nossa exclusiva ficou 3 plantas prêmio e 3 plantas comum e vamos nessa deixa a folhinha de ouro ali paradinha por sorte não é regra plantar ela né bom vou começar com o junco então o junco relâmpago é tudo de bom né vou dar uma aceleradinha são duas hordas mais um aqui vou pôr um gasogumelo e vou ver aonde que o um dia um dia um dia um dia um dia um dia desce né pra mim colocar pra ele a nossa exclusiva olha o fazeiro ali falei que ele ia aparecer mas eu dou mais tarde aí ó nossa exclusiva pra ele esse Indiana Jones é forte hein caramba que zumbi forte e nem é nada assim então fora do comum vou dar um pull up aqui na minha plantinha de raio pra ele recrutar os zumbis ai eu ganhei o poder do aldubo tá ótimo e uma pinhata bigoduda a época dos exploradores moedinhas cendurião e aqui plantinhas que eu não tenho o hábito de usar com frequência saindo aqui vamos ver o que vem agora ginaldo eu tenho um desafio use só plantas do modo aventura bora lá então plantas do modo aventura temos bastante deixa eu ver onde eu vou o duro do futuro distante é que quase tudo vamos na juba é produz seus 6 mil sóis produz 5 mil sóis e assim a gente fica limitado deixa eu ver até o 31 vamos dar uma olhadinha dia 28 ah tem o cara do rádio e tem o cara do filiperama e o zumbi punk bom a cenoura do poder está ali mas ela também é do modo aventura embora eu não a use é muito muito raro usar só quando o jogo dá então vamos lá pra mim usar aqui eu vou pegar o repoliboxiador milho tudo modo aventura junco batata mina primitiva vou pegar o solar gumelo que também é uma boa aventura e tem o cara da música que ele é chato pra caramba precisava de algo pra dar um jeito nele eu já pensei na esmagadora não tem como ah alfasberg bom todas as plantas de mundo ok ok então vamos nessa daqui a pouco começa o rock ó lá lá vem deixa eu dar um jeito nele pronto peguei o alfasberg especialmente pra ele duas horas vamos dar uma aceleradinha mais um aqui pronto mais um lá em cima oh filho da mãe viu ah ele já foi derrotado meus plantinhos estão muito fortes demais bom vou multiplicar as batatas meninas ó o rock ó o rock chegou o poliboxiador mesmo as minhas plantinhas do mundo são fortes pra caramba tá nem dando tempo de zumbi se aproximarem o Junko tá dando um jeito em todos eles só mais dois mais um nenhum e é isso aí e é isso aí moedinhas cenoura do poder e beti rabá continua bom era só esses dois agora eu vou para vida moderna dia 20 concluir o desafio do mundo do rian usando a menta e a sua família não lembro qual eu parei mas eu descubro já só dar uma olhadinha aqui ah agora a surra menta eu parei na refriamenta então vamos lá deixa eu descer aqui embaixo ver o que a gente tem aqui de surra menta ah punti grama tigre eu vou pegando todas e qualquer coisa eu seleciono aqui a gente tem também a guilhotina e ervilha da surra menta são bastantes são bastante é o cronotomilho o guacodilo né o cronotomilho é ele custava 75 sóis agora tá 100 sóis e jogo danado ele é da refriamenta também obviamente né para os zumbis deixa eu ver o que mais que a gente tem aqui repolho boxeador gosto muito 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 show tem também a esmagadora o cronotomilho eu acho que são essas bom vou pegar um produtor de sóis e o cronotomilho já que as bangadoras eram mais legais mas vamos nessa bom a maioria delas é tudo plantas de ataque corpo a corpo a única que não é é a guilhotina ervilha ela que acerta os zumbis de longe a grama tigre também é curto alcance é muito legal ela afunda aqui volta ali e olha só e não tem sóis eu preciso por alguma coisa aqui para deter o zumbalão pronto o que eu acho mais assim vamos dizer chato na na bunty é a lerdeza enquanto que bom ela é nível 2 tadinha agora o repolho boxeador ó é só um só ai pelo menos o zumbi punk não chuta bunty legal gostei disso tá faltando aqui eu vou pôr mais uma grama tigre ali guilhotina ervilha ó o velho do jornal vai lá bunty dá um jeito nele ó o poderzinho da bunty legal ó o velho do jornal ficou bravo não dá tempo ai eu achei que o velho do jornal ia destruir a bunty deixa eu ver o restinho da horda eu coloco a menta nossa coitada da bunty tá uma situação complicada ali ó vamos lá super menta filho da mãe chutou minha planta olha onde ele jogou acho tão legal o barulhinho das cabecinhas do zumbi caí plof plof ó guilhotina ervilha ainda mastigando uma pinhata uma pinhata vida moderna moedinhas sombra gumelo e morteira continua bom agora vamos de armamenta vamos lá sendo aqui embaixo a gente vai subindo e olhando plantinhas da armamenta que chegaram por último a bumora mas eu não vou usar ela não por enquanto deixa ela aí a bumora só atira de longe ó bomba rôsperopulta essas são campeãs a bumora só atira lá longe ela não atira perto dela então deixa por enquanto e tem todas as plantas de catapulta que a gente tem aqui né repolho milho é a melancepulta a gelancia não a gelancia já é outro mundo a gente vê o que mais que temos de catapultas aqui hum não depois temos a é ficou faltando só a melancepulta assim de mais comum vamos dizer assim né que tem bastante plantas e o broto vamos nessa bom vou por uma de cada enquanto os sóis derem só a melancia que não dá pra pôr então vou imitar o milho lá só pra não ficar sem jogador vamos dar uma aceleradinha nossa mesmo os um balão passando o peru acerta ele legal demais mais um repolho aqui milho aqui o milho é ótimo eu adoro quando ele joga manteiga e olha o repolho como tô jogando os repolhos meio fartão pra melancia né deixa o broto ficar pronto que eu coloco nossa velho jornal fica bravo ali deixa eu jogar uma manteiga na cara dele o milho já jogou pra mim e a armamenta vai lá prega fogo todo mundo olha o milho como fica forte a manteiga continua sendo a mesma coisa agora o repolho tá forte repolho é nível 13 nossa muito mais forte que o milho deixa eu dar uma ajudinha aqui vai joga uma melancia na cabeça dele por favor nem precisou da melancia agora vamos de sombreamenta uma das minhas plantias favoritas adoro plantas sombrias aqui o que temos de sombreamenta meturnarina e trevadeira ninguém merece e macabra dâmia a ninguém merece né vou passar até direto agora essa aqui não essa é top demais esparevilha das trevas dama da noite morteira coverosa essas são as minhas favoritas mas eu gosto muito da bela dona sombria em conjunto com a dama da noite e o sombreamento e não precisamos de um produtor de sóis afinal a dama da noite é um excelente produtor de sóis quando plantada sozinha não mas quando energizada ela fica muito forte vamos ver o que vai dar para fazer aqui né porque eu peguei bastante planta os zumbis estão vindo vamos lá toma da noite eu preciso de sóis não energizou ainda dá um jeito nesse ai pelo menos energizei uma agora ó como que aumenta a quantidade de sóis quero pôr uma morteira a morteira é muito boa dá uma acelerada aqui que daí quem sabe dá uma ajudinha né coloca o coverosa levar os zumbis embora morteira a morteira atira em três fileiras junto com a dama da noite sozinha ela atira só em uma mas ele assim é muito eficiente né olha o cara do jornal chegando não deu tempo as pontinhas da dama da noite são muito fortes sobrou só jogar umas pétalas prateadas nele olha as pétalas que ela joga uau não tinha vindo ativado com a menta ainda e agora uma das minhas favoritas também que é a perfura menta uma plantinha as famílias as famílias a plantinha excelente bom a armora bem legalzinho gosto dela gosto do efeito dela urzi nem se fale né sem comentários excelente vou pegar todas as que eu acho mega excelente depois a gente conclui com outras ah calma lá calma lá olha aqui mega excelente não que o dardo para produzir sóis ainda sobrou muito plantinha aqui da perfura menta mas eu gosto muito bom vou pôr o broto aqui e agora logo de cara já vou é plantar umas fileiras de espinho ali deixa só algum zumbi dar a cara ali aceleradinha ó prontinha não tem nem chance contra minhas plantinhas ó isso o zumbalão já ficou zumbi punk nem consigo pular para dentro do gramado vou colocar mais um espinho guiado que ele é muito bom ó dá uma limpadinha no gramado ai a plantinha da família da espuramento é muito boa demais isso dá um jeito também para mim vou colocar uma armora aqui para pegar alguém só o devorador ele quebra o espinho mas até que ele quebra o espinho ele leva muito dano nossa é muito rápido demais e agora por último e não menos importante a nossa queridíssima e incrível disparamenta que é um show né é um dos decks mais fortes que a gente tem e que a gente usa nos torneios então vamos usá-lo né tripla ervilha tronco flamejante eu vou pegar o deck original depois a gente conclui com mais algumas trepa ervilha depois aqui a gente tem a mega que é mega top demais e eu vou pegar também uma plantinha da família da disparamenta mas é diferente um pouquinho né dente de leão não tem muito a ver com ervilhas mas já que é da família vamos usar e o broto para produzir sóis tá o tronco flamejante também não tem nada a ver com a família né mas está aqui tem que eu consigo plantar plantar de plantinhas de um modo geral ah é tem um zumbalão aqui que eu havia me esquecido pronto ervilhas flamejantes vamos dar uma aceleradinha lá vem os o bipunk vamos lá sóis eu preciso deter ele nem que seja colocando a só a trepa ervilha vamos dar um up aqui janelas logo de cara aí bom consegui colocar todos os troncos né deixa eu colocar a dispara ervilha ela não vai tirar nada ali mas só para vocês verem o ah dente de leão jogando as florzinhas com carinha de caveira piscando tão bonitinho e forte né e é isso aí concluído os desafios todos se tiver mais algum vocês mandam para mim tá bom e é isso aí vou ficando por aqui obrigado a todos e até mais tchau tchau tchau